Música 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 Estou certo Todas as músicas Não ouvi mais o cantar da luz A dúvida cumpriu a minha vida Com o peito que me cobrando luz Já me viu assim a soa E no céu se pisava o teu mar A dúvida cumpriu a minha vida Com a língua pobre de saliva Tava dente e saída de gima A dúvida cumpriu a minha vida Com o sangue cobra a carne curua Com a pele cobra a carne viva Com a roupa, com a pele lua E só cego com todas as músicas E se eu canto com o som E sua E só cego com todas as músicas E se eu canto com o som E sua E se eu canto com o som E sua E sua E sua E a com a pele��게요 E se eu canto com o som E sua E sua E a com que